E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vejo de Hungry Shark Evolution, eu tô com ele aí rapaziada Nós conseguimos comprar, eu demorei a trazer, a galera pediu, 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 mas tá aí moleque, tubarão abismal, tubarão das profundezas Nós vamos ver como ele funciona aí, eu joguei um pouquinho com ele aqui, cara eu achei sensacional, achei topzera demais Mas nós vamos com tudo aqui, então antes de começar rapaziada, vai brotando o like, dispara o like aí, compartilha com geral Vocês pediram, então quero ver hein galera, quero ver, vamos botar um jogar aqui ó, tem uma equipadinha nele aqui Eu não quero perder tempo galera, eu não quero perder tempo, beleza, 20 gemazinha aqui ó galera, pra gente poder comprar o bebê abismal aí ó Beleza, mas não vou nada agora não cara, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo que a cobra vai fumar aqui, o couro vai comer Olha o nosso recorde aqui, 704, 22, 23 minutos né, será que esse, esse tubarão aqui, essa criatura, a gente consegue bater Tem o recorde do Godzilla, rapaz, deixa nos comentários qual é o recorde de vocês, beleza, vambora aí ó, show de bola Bora, vambora, vambora, vamos subir aqui cara, vamos subir aqui Uh, moleque, aí sim parceiro, aí sim, beleza, show de bola, vambora, pega tudo aí tuba, pega tudo aí Quero ver se ele é brabo mesmo, e olha lá o tubarãozinho, o que, tubarão é esse? Tubarão zumbi ó, já ativei o poderzão dele Olha aí ó, rapaz, suga tudo hein malandro, suga tudo, vambora, deu uma travadinha aqui ó, ah não, o tubo dele acabou O tubo dele é fraquinho hein galera, viu aí, nós temos 50k de ouro ali ó, pontuação, pontuação tá baixa Puxa galera, pontuação tá baixa, apesar que ele também é nível 1 né galera, ele é nível 1, a gente não dá pra esperar muita coisa assim né Apenas que o Budizilla era carne de pescoço no nível 1 né rapaziada, caraca, olha o poderzão dele É bolado moleque, pega geral aí ó, opa, opa, febrona de ouro, febrona de ouro Boa garoto, ih moleque, que isso parceiro, 10 minutinhos de alegria, 10 minutinhos de alegria aqui ó Ih olha lá, ele é todo torto malandro, ah 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 moleque, ele é todo torto, vocês viram isso? Pega aí tubarão, não vou entrar ali não galera, não vou entrar ali não, que meu objetivo não é pontuação Meu objetivo é a gente ver como é, opa, pegamos o baluzão aí ó, caraca rapaz, ele é muito grande mano Ele é medonho né cara, ele é medonho né, beleza, show, opa, 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 tô desutilizando o poder dele aqui ó Fora do, da febre de ouro né galera, fora da febre de ouro aí ó, pega aí ó, voa moleque Caraca, ele voa longe cara, que isso hein, completou aqui galera, pega aí ó, pega, show Suga todo mundo, suga todo mundo, tem direito aqui ó, era pra segurar o submarino né, mas a gente tem que bater nele pra pôr, dar aquele porradão né Ah lá, a gente tem aquela, aquela sugadeira nossa, e mais a sugadeira do, do jogo galera, mais a sugadeira do jogo Eu vou falar uma parada pra vocês, eu com, com o Godzilla eu já estaria com mais pontos tá, com certeza eu já estaria com mais pontos aí ó Beleza, caraca, pega ele, pega ele, pega ele, caraca ele é todo torto mano Ih moleque, não peguei ele, Jesus, ele é feio demais mano, ele é feio demais Ele é feio demais, aí não deu galera, não deu, agora não peguei o aviãozinho, agora ele vai ficar perturbando a gente aqui hein galera Vai ficar perturbando a gente aqui ó, pestora aquela bomba ali ó, show de bola Suga todo mundo galera, suga todo mundo, vamos pegar eles agora, vamos pegar eles agora Cadê? Suga geral Uuuuh moleque, já era, já era, já destruímos ali o, um só né galera, destruímos um só Boa, isso aí ó garoto, isso aí, nove milhões aí ó, beleza, sessenta e pouco de, de ouro aí ó Eu quero matar isso, eu queria destruir isso Por que rapaziada, aquele ali tava atrapalhando a gente Vamos lá pro outro bagulho lá Ih rapaz, quebrou uma de ouro aí ó, ficou como? Ficou nervoso, a criatura ficou nervosa rapaz Ficou bolado moleque, olha isso Vambora, vambora Pega geral, pega geral, pega geral ali que eu vi a, ah eu vi a baleia mobdic ali Eu vi uma criatura gigante ali ó, beleza, show É agora parceira, é agora Suga todo mundo aí ó, pega todo mundo, peguei o, caraca, olha isso Ó, peguei os dois mano Peguei o tubarão branco, peguei tudo que tinha na frente Quebra ele Caraca, ele tá tirando na gente? Ele tá tirando na gente? Toma seu puto, toma seu puto Pega essa bombona aí ó, pega esse bagulho ali Pega essa bombona aqui ó, isso tudo É maldade cara, a gente é maldade mesmo Quatro minutos de, de gameplay aqui ó Tamo fazendo estraga hein galera Olha isso, lagunesse Caraca mano, ele suga todo mundo mesmo mano Daí, o raio de Sangue suga dele é sinistro malandro Daí, vambora, vambora Deixa aí nos comentários que a gente já tem ele galera Deixa aí nos comentários que a gente já tem ele aí Ó, tubarão branco aí ó Peguei ali o mergulhador, um safado ali Beleza, pega esse barquita aí ó Quebra a tuba Quebra tudo aí ó moleque Quebra tudo aí ó Pega tudo que tem direito que a gente aqui é bravo A gente aqui é do mal Que isso malandro, aí olha isso Caraca, vambora Vamos por aqui no miudinho, no sapatinho De boa, suave na nave Quebra aí ó Pega esse tubarãozinho mequetréfico aqui ó Boa moleque Boa, sugando todo mundo galera Sugando todo mundo aí ó Não quero saber de record, não quero saber de nada tá Eu só quero saber dessas paradas aqui Travou malandro Travou, mas voltou, voltou, voltou Pega eles aí galera Pega eles aí ó Pega ele lá, agonesse, pega geral Ih opa Aquele ali, não vi qual era aquele ali não hein Nem deu tempo de ver hein Será que era ele? Pega, destrói tudo aí ó Caraca malandro, aí Gente assim misto mesmo ó Ó Ah, pensei que ia tá Ah Ih olha lá Peixinho todinho ali hein moleque Peixinho todinho ali ó Show Pega Boa Finalmente nós compramos ele malandro O bicho é carne de pescoço malandro O bicho é carne de pescoço Deixa aí nos comentários Qual o melhor pra vocês? Godzilla Ou essa criatura aqui Que eu não lembro qual o nome Ó, subimos de nível galera Subimos de nível Tá bonito Boa moleque Vamos pra lá Vamos atravessar pro lado de lá Vamos atravessar pro lado de lá Porque o couro vai comer A cobra vai fumar Todo mundo sabe que aqui Tubarão é nervoso Bolado Ó Caraca malandro Aí 58 de Pega aí o barco do japa Boa moleque Não peguei o barco do japa Agora peguei hein galera Agora peguei Peguei até o bagulho do Cara do paraquedas malandro Aí Ah gaiola Ah pensei que não ia sugar a gaiola hein Boa garoto Isso aí ó Boa moeda ali A gente tem as paradas de moeda ali ó Pega aí ó Boa Já febre de ouro Caraca ele é muito febre de ouro mano Ele tem muita febre de ouro Isso eu curti hein galera Isso eu curti É muita mesmo febre de ouro aqui ó Direto Caraca Vale esse submarino aqui Que porra é essa malandro Pega aí Ele fica tipo com uma proteção cara Será que é um escudo galera Será Será que é um escudo isso aqui Desce aí tuba Desce aí Vamos pegar todo mundo que tem direito aqui embaixo Aqui ó Subir o submarino Pega os peixes Destrói geral galera Destrói geral aí ó 66k aí ó Beleza Show Show de bola Pega Opa Cara Toca a velocidade tão grande Que eu não sei se é ele que eu peguei ali Cara Fiquem na dúvida agora galera Fiquem na dúvida Deixa nos comentários se ele aparece pra gente aqui tá Boa Olha lá Os peixes Os peixes ficam Diferentes Com as cores diferentes Quando eu tô possuído mano Quando eu tô possuído eles ficam com um jeito diferente aqui Pra gente poder essa pecar todo mundo galera Vamos por baixo galera Vamos por baixo aqui ó Caixinha Beleza Show Show de bola Pega aí ó Vamos ver a TV ali ó Ah moleque a gente não perdoa nem você parceiro Nem o cara de humano A gente perdoa Vambora aqui ó Sobe aí tuba Sobe Isso aí ó Ah é porque o tubo dele acabou galera O tubo dele acabou Beleza Show Pega aí ó Isso Caraca ele pega Come tudo também né galera Come tudo também né Beleza Opa Opa Ativei o poderzão aqui né Porque aí a gente já tava quase morrendo Opa Eu vi ali ó Godzilla Ah moleque Que isso malandro Ele é brabo hein Ele é sinistro Nível 2 Ó Que isso malandro Pega todo mundo aí galera Pega todo mundo aí ó Boa Boa Isso aí ó Pega todo mundo aí Vamos lá Vamos até lá no final lá galera Vamos até no final Ah o poderzão dele O poderzão dele aí ó Olha isso malandro Ele é sinistro mano Ele é muito bravo Pobre Eu curti hein Tô na dúvida Entre ele e o Godzilla hein Deixa aí nos comentários Vocês aí Quem pra vocês é melhor Tá galera Ô moleque Aí sim Aí sim Vambora Vambora Isso aí ó 10 minutos de alegria Poderzão dele aí ó Boladão Explode geral aí ó Ih moleque Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Pega todo mundo aí Ele é sinistro mesmo O bicho é bom O bicho é bom O bicho é bom Tem que respeitar Ó Suga todo mundo aí ó Beleza Vem de novo aqui Lago Nesse E rapidinho Ele pega febre de ouro Né rapaziada Rapidinho mesmo Que esse esqueminha dele aí ó Boa Vambora Desce aqui ó Isso Não Vamos por aqui Vamos por aqui Não vamos lá embaixo não Rapaziada Vamos lá embaixo não Porque o couro vai comer É rapaziada Eu só queria experimentar ele Junto com vocês aí Pega o Lago Nesse aí Vambora Sobe Malandro Explorei geral Caraca ele fica muito bonito Ele fica muito bonito mesmo Olha isso Suadão moleque Ah malandro E olha caraca Eu vi o que ele fez que ele comprou Parceiro O bicho é insano Malandro O bicho é insano mesmo Boa moleque Pega geral Pega geral Vamos até o final lá galera Vamos até o final lá Eu queria fazer uma gameplay De 10 minutos Junto com vocês Eu achei Ele Espetacular Topzera demais Deixa nos comentários Pra vocês Daí quem é melhor Se é ele Ou se é o Godzilla Tá Eu Particularmente Eu achei O God Mais top Galera Eu achei O Godzilla Mais top Mas ainda estou Conhecendo essa criatura Aqui tá Então vai brotando Aquele like Compartilha o vídeo Com vocês Porque Eu queria estar mostrando Pra vocês Tá na mão galera Tá na mão O monstro é nosso Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo aí Rapaziada Tamo junto Abração Fui